O Caxias está na Série C 2025, na tarde deste domingo o Caxias venceu o ABC pelo placar de 2 a 0 e com 21 pontos, segue na competição na próxima temporada, Gabriel Silva com um golaço, abriu o placar, depois o Wendel ampliou para 2 a 0, o Grenat portanto, ocupando o 12º lugar com 21 pontos, na pena de uma rodada da terceira divisão, segue na próxima temporada na Série C, uma temporada dificílima, do qual começou o campeonato com uma goleada aqui mesmo, no centenário, por 4 a 0, levando o Atlético, o líder do campeonato, depois teve alguns resultados bem ruins, mudança de técnico, saiu o Argel Fuchs, foi contratado o Thiago Gomes, e aí uma mudança da equipe na competição, Caxias com mais de 80% de aproveitamento aqui no centenário, com grandes resultados, olha, Caxias estão muito bem na competição aqui em casa, e assim permanece na competição na próxima temporada, Caxias que teve um público hoje de 5.600 torcedores, um bom primeiro tempo, com Gabriel Silva e também o Wendel marcando os gols, na segunda etapa o rendimento decaiu, claro, o resultado segurando já a partida, o mais importante era o placar final de 2 a 0, e assim Caxias permanecendo para a próxima temporada na terceira divisão, ufa, Caxias que cede nessa temporada, no próximo domingo, aliás, no próximo sábado, às 5 horas da tarde, no Rei Pelé, diante do CSA, mas é um jogo mais favorável para descansar, para curtir as férias antecipadas, para também repensar o seu futuro, de 2025, quando tem o Campeonato Gaúcho, tem Copa do Brasil, e também tem a Série C. Mudanças? Sim, são precisas e urgentes, tanto dentro de campo como fora de campo. Vamos lá, guarda então, as próximas notícias do Caxias, o mais importante é que venceu o ABC 2 a 0, uma vitória merecidíssima para o Caxias na competição, assim, por enquanto, ocupando o 12º lugar, com 21 pontos. Caxias, portanto, se despede, aqui do seu público, do Centenário, hoje, com 5.600 torcedores. Já da competição, é no próximo sábado, às 5 horas, com o CSA, CSA, no Rei Pelé. Caxias, era assim, em Caxias do Sul, aqui no Estádio Centenário, até a próxima temporada 2025.